Salve, o Ilê da Floripa! Eu sou o Floripa do samba e vim de pá! Tá bom? Então, tá bom a berça! Põe azeite e dendê, tem sabor de acará É batuque de tambor, é o poder do acarajé Tem copo de santo no Ilê da Floripa O amor da minha vida Põe azeite e dendê, tem sabor de acará É batuque de tambor, é o poder do acarajé Tem copo de santo no Ilê da Floripa O amor da minha vida Meu canto de fé é as águas As águas que atravessam o falafel Um leve traz especiarias A roda que abençoa o poder Na luz de mistérios e magias Do povo Iorubá A terra dos baribais É força ancestral É direita, é a raiva da minha vida É girapalhaça Clareia meu ritual A chama do amor Dos orixás O meu sabor Que não encontra farinha Ei Bahia, tá o mérito na cabida Grita por libertação Ei Bahia, nego clama Alforria Ganhadeira amanhecia pra lutar Por seu guião Ei Bahia, tá o mérito na cabida Grita por libertação Ei Bahia, nego clama Alforria Ganhadeira amanhecia Pra lutar por seu guião A iniciação dos atabaques Incorpora em São Salvador Terrenos oferendo as entidades O ritual começou E o vento guiou pro altar de olhar Pra cruzar o paladar Das reformas urbanistas A resistência do fogo preto O axé que me conduz Pra vencer o fecão Hoje é de dedete Tem sabão de acará É batuque de tambor É o poder do acarajé É o floripa do santo É o povo de santo milena Floripa O amor da minha vida Meu canto de fé Mãe, é de dedete Tem sabão de acará É batuque de tambor É o poder do acarajé É o povo de santo milena Floripa O amor da minha vida Eu canto de fé as águas As águas que atravessam o falafel Um leve tráns de especiarias A rota que abençoa o poder Na luz, na luz De mistérios e magias Do povo yorubá A terra dos baribais É força ancestral É gira É gira, panha, zã, roxé, incendio É areia, clareia Meu ritual A chama do amor Dos orixás O meu sabor Que não encontra paz É Bahia Dá uma merda na cabida Grita por libertação É Bahia Nemo grama, alforria Ganhadeira amanhecia Pra lutar Por seu guião É Bahia Dá uma merda na cabida Grita por libertação É Bahia Nemo grama, alforria Ganhadeira amanhecia Pra lutar por seu guião Brulgadão A iniciação dos atabaques Incompora em São Salvador Terreiros oferendo as entidades O ritual E o vento guião Do amor de Yoya Travissar o paladar Das reformas urbanistas A resistência Do povo preto O axé de milagros É força É força O azeite O azeite tem E samba de acará É batuque de tambor É o poder do acarachê É povo de santo É povo de santo Lilena Floribá O amor da minha vida Meu canto de fé O azeite tem samba de acará É batuque de acará É batuque de tambor É poder do acarachê É povo de santo É povo de santo É povo de santo Lilena Floribá O amor da minha vida Meu canto de fé Floribá do santo Floribá do santo Floribá do santo